Alô meus alunos do 901, dando continuidade a nossa revisão do nosso material de física Vamos ver aí agora, dar uma especial atenção na questão de ondulatória, de frequência Para que a gente possa dar continuidade a resolução dos exercícios lá da plataforma E são exercícios que caem também muito em concurso Então vamos prestar bastante atenção nessa revisãozinha com esses exercícios Bom, o primeiro exercício, tá? Um exercício de 2019 O uso de celulares se popularizou na última década Vemos atualmente pessoas por todos os lados fazendo uso de smartphones conectados à internet Ou em ligações telefônicas As tecnologias utilizadas são a de 3D, 3G, desculpa, e a de 4G Agora, qual é a diferença entre 3G e 4G? Bom, aqui eu tenho essa tabela que demonstra 3G é uma transmissão de 144 KB por segundo Ou numa frequência de 850 MHz Já um 4G é de 0,1 a 1 GB por segundo Ou seja, muito maior A quantidade de dados transmitidos é muito maior Ou seja, a sua frequência é 2.500 MHz Então o que eu estou dizendo com essa tabela? Que quanto maior a minha frequência Maior o volume de dados que eu tenho Que eu vou transmitir Quanto menor a minha frequência Menor a quantidade de dados Então vamos ver as opções que aqui estão A transmissão no sistema 3G é feita por uma onda eletromagnética mais lenta Então o aparelho celular recebe menos dados por segundo Não tem esse negócio de onda mais lenta Velocidade não tem nada a ver com frequência E sim com meio de propagação A onda eletromagnética sempre irá se propagar A velocidade da luz A tecnologia faz velocidade de propagação da onda Ela aumentar Voltei a falar Não é 3G ou 4G Isso não tem nada a ver com velocidade da onda E sim com frequência E frequência não tem nada a ver com velocidade Sim com a quantidade de energia que ela transporta A quantidade de vezes que ele executa o movimento periódico de uma onda A letra C A natureza da transmissão do sistema 3G é a mesma do sonar E a do 4G é a mesma que a da luz Não tem nada a ver Estou falando justamente de frequência Então a letra D O sistema 4G é a frequência maior Isto é Mais ondas se formam por segundo Portanto a transmissão de dados é muito mais rápida Que é justamente o que eu estou falando Quanto maior a frequência Mais vezes ele faz esse movimento aqui Quanto mais ele faz por segundo esse movimento Maior a quantidade de dados que ele irá transmitir Portanto só pode ser a letra D Que lá está A segunda questão De acordo com a teoria odulatória Analise as informações abaixo Primeira informação A velocidade de uma onda emitida por uma fonte Depende do meio de propagação Segunda Uma onda é uma perturbação que sempre necessita de um meio material para se propagar Terceira O som é uma onda de natureza eletromagnética Ele quer saber quais estão corretas Então vamos analisar cada uma delas A primeira A velocidade de uma onda De uma fonte depende do meio de propagação Lembra do exercício anterior que eu acabei de falar Está correta Velocidade se relaciona com o meio em que ela se propaga Só isso Então essa está correta Uma onda é uma perturbação que sempre necessita de um meio material para propagar Não Isso é falso Já que uma onda pode se propagar no vácuo Uma onda eletromagnética A onda pode ser mecânica ou eletromagnética Quem precisa de material para se propagar é a mecânica O som é uma onda de natureza eletromagnética Justamente o contrário O som ele precisa de meio para se propagar O som não se propaga no vácuo Logo o som é uma onda mecânica Então só estará correta a opção da letra A A opção 1 que lá se encontra Tranquilo? Show de bola, né? Vamos dar continuidade Terceira questão A terceira questão de 2019 também Há vários fatores que tomam a vida da cidade grande atraente Que tornam a vida da cidade grande atraente Mas certamente não é o céu estrelado Ao contarmos as estrelas numa via rural Chegamos números muito superiores da cidade O céu, quando você está na zona rural Ele parece muito mais limpo que o da cidade Por que que isso ocorre? Simples Vamos lá Vamos analisar as informações aqui A iluminação da cidade ofusca o brilho das estrelas Esse evento damos o nome de poluição luminosa Eu não vou nem ler o resto É esse cara aqui mesmo Poluição luminosa Como eu tenho várias fontes luminosas na cidade Chegando a minha ilis, a minha vista Isso faz com que eu não consiga enxergar o que está acima dela Já que várias fontes chegam à minha luz, à minha retina Ao mesmo tempo O que não ocorre lá na zona rural Eu não tenho várias fontes de luz chegando Apenas as das estrelas no máximo da minha casa que se encontra atrás E como na cidade eu tenho muitas fontes de luz Isso eu chamo de poluição luminosa Ok? Resposta letra A Bem, questão 4 Questão 4 que aqui está Da IFUSUL 2019 Um observador percebe que uma torneira com defeito Goteja num tanque com água em intervalos regulares de tempo Ele conta 30 gotas a cada 15 segundos Portanto, a frequência Vamos lembrar que frequência É a quantidade de vezes que um evento ocorre em determinado tempo Então, ó É a quantidade de vezes que um evento irá ocorrer em um determinado tempo O evento que eu estou tendo é o que? Em 30 gotas 30 gotas Quanto tempo esse cara ocorre? Em 15 segundos 30 dividido por 15 É uma conta que precisa ter pós-graduação em Harvard para fazer Né? 2 Hz Essa é a resposta 2 Hz Então, basta fazer a continha Aqui está Letra A É a solução Bom, gente Conforme vocês viram Nada muito difícil Espero ter podido ajudá-los Lá na resolução das tarefas online que estão lá E as tarefas que eu postei lá também Ainda essa semana eu vou estar colocando uma live para vocês Está ok? Fiquem com Deus Até a próxima Um beijo no coração Então